Música O reajuste da tabela dos medicamentos na conta hospitalar do governo do estado foi pauta nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Reuniram-se as secretarias da Casa Civil, Saúde e de Assessoramento Superior, mais o Instituto de Previdência do Estado, o IP, e a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. O objetivo é garantir qualidade de atendimento aos mais de um milhão de usuários do IP. A solução está a caminho, como explica a secretária de Assessoramento Superior, Mari Perusso. Uma proposta já que estava sendo firmada com os demais setores, CIMERS, CREMERS, Federação dos Hospitais. O governo, então, hoje, anuncia à Federação das Santas Casas a reanálise desta questão já em andamento de acordo com os demais setores. E firmamos aqui um cronograma de, a partir de segunda-feira, o grupo paritário voltar a se reunir com o acompanhamento do centro do governo para o encaminhamento desta questão que já é discutido na Agência Nacional de Saúde, com o parecer jurídico da nossa Procuradoria-Geral do Estado, que precisa ter um encaminhamento jurídico legal de adequação, que é a taxa de medicamentos dentro da composição da conta hospitalar e o valor desse preço ajustado com os prestadores de serviço do Instituto. Na conta hospitalar, o item medicamentos tem peso de 29%. A Federação das Santas Casas está satisfeita com o diálogo, registra o presidente Júlio Dornelis de Matos. A partir da intervenção da Casa Civil, da Secretaria Estadual da Saúde, com a sensibilidade também da direção do IP, nós estamos reanalisando todo o caminho até então percorrido e, num prazo bastante exíguo, de no máximo uma semana, termos um novo encaminhamento sobre todas as questões levantadas até então. E dizem respeito à modalidade de remuneração por medicamentos de uso restrito, também por questões de diferenças de faturamento de 2010 até agora, reajuste de diárias e taxas, classificação brasileira hierarquizada para honorários profissionais também. Foi reaberto todo, nós chamamos de uma reanálise de todo esse processo até então mantido para que se encontre efetivamente, num futuro, num período bastante exíguo, soluções. E aí Obrigado.